Bem gente, estamos mais uma vez aqui na feira livre de Garenhuis, feira de sábado aqui é o próximo a seaga de Garenhuis olha aí o irmão de banana, vamos dar continuidade aqui feira livre de Garenhuis essa é a feira livre, essa é uma das maiores feiras de Garenhuis aqui, a feira livre da cidade é a feira livre de Garenhuis é um pêxime de Garenhuis A CIDADE NO BRASIL 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 PROMPAÇAM TÃO LANCHANDO MENINO AÍ JÁ LEN FILMÕI OLHA OLHA A LOJA DE LUCA TÁ CHEI LUCA DA BANANA AQUI AQUI NO GALPÃO OLHA A LOJA DE LUCA Tem banana com fússil Vamos dar uma volta ali Pra gente encerrar o vídeo Olha Olha o bonitão aí Se esconda não Olha E ela não está trabalhando Eu vou dizer Se o cara for ligar pelo Comprovista Vocês escutarem aí Ela não vai mandando nem Trabalhar Olha E aí Como ela está aqui Pera linda que você acha Cara, eu espero em mim Olha Esse foi mais um O que você acha Cara, eu espero no mundo Valeu